Nunca encoste lá, porque senão ele vai não usar a face do piso e essa face do piso tem que estar limpa Para a gente poder pôr o piso Então você sempre arrasta, deixando um centímetro Deixa uma folguinha entre a massa e o piso Coloca ela, pessoal, em cima desse piso aqui, afastado aqui um pouco Afastado centímetros aqui, para você poder arrastar ela para lá agora Prontinho, galera Mais uma peça colocada